Agora, quando eu olho para a igreja hoje, eu vejo como se a igreja está repetindo a Bíblia. Se você olhar para os pastores hoje, os corações deles estão inclinados para outras coisas, que não é as ovelhas, que não é o acebatamento, que não é a glória, que não é o reino de Deus. É por isso que você ouve muitos escândalos. Quando você olha para a igreja, por causa disso que eu disse a respeito dos pastores, você vê o seguinte. As mulheres andam quase nuas na igreja e os pastores não se incomodam em repreender. Os jovens andam luz dentro da igreja, com calças caindo atrás e os pastores não se importam de repreender. As pessoas ímpias e morais vêm para a igreja para ensinar mensagens de imoralidade. E a igreja não se importa de impedir-nos ou de repreendê-las. Quando você olha para a igreja, você vê que o mesmo Egito do qual o Senhor a libertou de uma forma poderosa na cruz, com poder, milagres e as maravilhas da cruz, É o mesmo Egito, que ela agora está inclinada e já está voltando para lá. O Senhor está dizendo, eu não posso acreditar que vocês estão fazendo isso. Não posso acreditar nisso. Quando eu te chamei, eu não planejava te humilhar. Não se preocupe com o que eu vou vestir, com o que eu vou comer, onde eu vou dormir. Ele diz, até mesmo os fássaros no ar, eles não têm celeiros, aonde eles guardam as suas colheitas. Mas o teu Deus no céu, ele os alimenta de uma forma diária. E ele diz, quanto mais vocês, meus servos, por quê? E ele diz, buscar primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e o seu reino, e tudo mais, será dado a vocês. Que infidelidade é esta que eu vejo na igreja? Eles não têm fé e, no entanto, ensinam sobre fé. Assim, o Senhor está dizendo, que desta hora, os pastores, Agora, tem que seguir a direção de Deus. Ele diz, que todos, na Bíblia, Toda vez que eles encontram a glória de Deus Pai, Duas coisas mudam. A identidade deles muda imediatamente. Então, a missão da sua vida e ministério, Mudam instantaneamente. Se você não mudar, Você vai ser a primeira pessoa que eu encontro, Que encontra a glória, E não muda. A glória veio, Para dar à igreja, Direção. E ele está dizendo, Que Israel, Nunca tinha andado neste caminho antes, Para Jerusalém. Da mesma forma, a igreja, Ela nunca andou neste caminho, Para o arrebatamento da igreja. Ela nunca andou neste caminho antes. Então, ela certamente precisa da liderança de Deus, Para dar direção a ela. Eu não tenho tempo. Eu preciso ler o último ponto. Mas antes de eu dar o último ponto, Posso enfatizar mais uma coisa sobre a direção? Se você ler o livro de Êxodo 13, Nós não temos tempo agora. É isso que você vê. Quando a nuvem veio para dar direção a Israel, Olha o que ele fez. Ele os pegou, Com suas mulheres e crianças, Havia um caminho mais curto. Mas ele pegou um caminho, Que foi diretamente dar no mar vermelho, Assim. Para o mar vermelho. Como você pode fazer isso? Nós temos mulheres e crianças aqui. Eles repreenderam Moisés. Como você pode fazer isso? Como você pode nos levar direto para o mar? Mas ouça isso. Quando eles simplesmente obedeceram. Número um, eles viram sinais e maravilhas de Deus. Número dois, eles viram o poder do Deus que eles adoravam. Número três, Quando o mar abriu e eles atravessaram. Os inimigos egípcios foram engolidos. Então a minha pergunta para a igreja é esta. Considerando Que vocês não são obedientes à nuvem de Deus. Diga-me, quem vai afogar os teus inimigos? Os egípcios? Os egípcios? Se vocês não obedecerem a Deus. Números capítulo 9. Que vocês já tomaram nota. Versículos 15 a 23. A mensagem-chave que está ali. A mensagem-chave que a nuvem da glória traz para a igreja. É obediência. 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 Obediência.